Olá, olá, bom dia a todos, good morning, good afternoon, good evening, sei que vocês vão estar vendo isso daí, mas o que importa é que nós estamos aqui, né, juntos, tentando superar e vencer da melhor forma essa nossa fase, né, que a gente está inserindo aí. Mas enfim, galerinha, a gente está se reunindo hoje para a nossa segunda videoaula, eu resolvi nessa videoaula fazer só alguns direcionamentos, a gente não vai trabalhar basicamente com conteúdos, né, estamos na fase já de conclusão do capítulo 2, só para vocês terem ideia, eu tinha planejado para o trimestre, para o segundo trimestre, trabalharmos capítulos 1 e 2, né, então assim, estamos dentro do nosso cronograma, né, então não há o que se falar em atrasos ainda, né, então que bom, pelo menos para a nossa disciplina. Em relação ao que a gente tem que trabalhar hoje com o capítulo 2, é somente atividades, certo? Eu vou fazer aqui nesse vídeo um direcionamento sobre as atividades, ok? Olha só, a gente trabalhou na videoaula 1, uma revisão do Present Perfect e do Present Perfect Continuous, né, Eu passei um, expliquei direitinho, né, reexpliquei para vocês essa questão da nuance do Present Perfect, né, como que a gente utiliza ele no texto, o Present Perfect Continuous, né, como que ele aparece no texto, E eu, como atividade de casa, passei as páginas 27, né, questões 3, 4 e 5, juntamente com a tradução desse texto da página 27. A novidade agora é que eu estou recomendando aos alunos que me passem essa atividade, né, assim, para esse e-mail que está aí, ó, esse alan, alanbarros, Então, estou pedindo para que vocês enviem as respostas da atividade para esse e-mail, né, para eu poder fazer a aferição de quem realmente está realizando as atividades ou não. Como é que eu posso fazer esse envio, professor? Isso é muito simples. Você pode tirar a foto das páginas e me enviar, né, por e-mail, ou você pode transcrever suas respostas para uma folha de caderno, ok? Tirar a foto e me enviar, não importa, o que importa é que você envie, certo? Vamos ficar esperto porque a gente sabe que as atividades, por mais que os professores estejam exigindo que elas sejam realizadas, vai haver um tempo também hábil para vocês fazerem quando começarem as aulas, né, as aulas presenciais, elas reiniciarem. Porém, vocês sabem que se vocês deixarem para fazer todas essas atividades, todas as matérias, tudo só quando começarem as aulas, vocês vão ficar sobrecarregados, né, é o que eu estou imaginando que possa acontecer e que você pode evitar isso, ou já realizando as atividades, né? Ninguém está podendo sair mesmo, nós não temos muito o que fazer, então, para vocês, uma boa sugestão para passar esse tempo é realizar essas atividades, né? Então, eu estou incrementando aqui um segundo homework aí para vocês, que são as traduções do texto da página 22 e o texto da página 28, do mesmo esquema, transcreve o texto com uma folhinha de caderno, tum, tira a foto e envia para esse e-mail, certo? Então, assim, não tem muito o que ser explicado nessa aula, não, a não ser essa questão de vocês realizarem as atividades. No nosso próximo encontro, a gente finaliza o capítulo 2, trabalhando, enfim, as páginas 23, 24 e 25, certo? E se ainda perdurar essa questão das aulas, né, ou seja, tivemos aí esse isolamento social, aí a gente já inicia o capítulo 3, né? Mas só retomando que o capítulo 3, ele é referente já ao terceiro trimestre, né? Então, nós estamos, mesmo sem aula, nós estamos, assim, meio que adiantados dentro desse processo, ok? Pois ótimo para vocês, um abraço para todos, fiquem em casa, né, sustenta a hashtag aí, e vamos que vamos, pessoal, já já a gente vai superar isso daí. Bye bye, see you next class.